O Brasil recebe com imensa alegria e orgulho esse prêmio Member Federation Awards. É uma conquista coletiva a qual eu compartilho com todos os colaboradores da Confederação Brasileira de Atletismo, com os atletas, treinadores, árbitros, dirigentes, presidentes de federação e nossos patrocinadores. Nossos agradecimentos também ao Comitê Olímpico do Brasil e à Secretaria Especial do Esporte. Gostaria de agradecer as Loterias Caixa, a Prevent Senior, a Puma, a Solst, Piste Campo e Max Recovery. É uma alegria para a Confederação Brasileira de Atletismo poder cuidar dos atletas, possibilitando uma melhor performance através do oferecimento de planos de saúde aos nossos atletas que se destacam nos campeonatos brasileiros, que integram as seleções. Também é extremamente gratificante podermos ofertar o trabalho de recovery durante todas as nossas competições para todos os atletas, sem nenhum custo. Além de humanizar, isso ajuda e muito a performance. A CBAT trabalha da base ao alto rendimento. Nós possuímos 60 centros de formação do atletismo, onde apresentamos a modalidade para crianças a partir de 6 anos de idade. Participamos de todos os eventos com delegações. Completa, isso mostra compromisso e respeito com os atletas, protagonistas maiores da nossa modalidade. Muito obrigado World Athletics, muito obrigado atletismo brasileiro. É uma honra, um orgulho enorme recebermos esse prêmio.